Dentre tudo, tu aqui és o centro. Estamos com o foco em ti, pois mereces toda a nossa atenção e cuidado. Somos médicos veterinários e como tal, te colocamos no centro da roda da cura. Cada um somando o seu conhecimento ao do outro, para atingir mais rápido na linha de chegada na tua saúde e bem-estar. Sabemos que, além de ti, existem os humanos que tanto te amam e tu a eles. Centro Veterinário Clinivetes, Oncologia Kelly Ferreira. Oncologia Kelly Ferreira.